A MULHER SEM PECADO Essa montagem tem a intenção de devolver a peça um lugar que ela não ocupou antes? Certamente, porque A MULHER SEM PECADO é a primeira peça de Nelson. O projeto compreende não só a montagem da Mulher SEM PECADO, a temporada da peça, mas também uma série de outras atividades paralelas, que elas são enfechadas sob o nome de um mergulho em Nelson. Porque vai haver uma série de leituras dramáticas, todas as peças do Nelson vão ser lidas. Uma vez por semana vai haver uma leitura de uma peça do Nelson até cobrir as 17 da obra completa dele. Vai haver também uma série de debates com especialistas, tanto especialistas de teatro, quanto, por exemplo, psicanalistas ou cineastas que filmaram a obra de Nelson. Vai haver esses debates. Vai haver também uma amostra de filmes, dos filmes mais importantes e mais significativos, que retrataram elementos da obra do Nelson, as próprias peças da obra do Nelson. E aí